Esse vintage nós fomos, queríamos entrar em 2016 e novamente em 2017 e desde esse então, desde esse ano, nenhum é vintage. É o último vintage. É o último vintage. Então, se são vintage, não é. Eles fazem uma prova séria. Eles não estão vendados, como é óbvio. Eles fazem uma prova e eles provam vários vinhos de várias vintas que concorrem com os seus vinhos para ser vintage. Sem rótulo na gravata, eles bebem o vinho e escolhem. Este é ideal para ser vintage. Este não é. Fica como o outro. Os que não são meados vintas, são os vinhos com o outro. Um único. Um único. Um único. Um townie. Umas vintas são. Em que momento que é feita essa prova? Antes de envelhecer ou já depois de ter envelhecido? Só em anos específicos. Só que se nós temos a possibilidade de ter um vintage. Só em anos específicos mesmo. E temos muita seca. É um ano espetacular para ter os vintas. Uma curiosidade sobre a garrafinha. Sempre deitada, no primeiro lugar. Fechada, dura muito tempo. Aberta, dois, três dias. Não, de uma vez. É ainda. Mais, mais... Não, mais o senhor é tão bom. Isto é ideal para o público. É o mesmo Natal e servir a todos, como o senhor estava a dizer, com um bolo-rei. Espetacular! Tem que me dar amanhã? É. Obrigado.